Prova bíblica é encontrada, anjos mataram 185 mil soldados, agora está confirmado depois de 2.700 anos. É um versículo, um capítulo da Bíblia, onde se fala que os anjos de Deus foram e mataram 185 soldados. Isso é uma história que está na Bíblia, mas não existia ainda nenhum fatos históricos descobertos sobre isso. E agora a grande mídia e agora o mundo descobriu fatos sobre isso. Então é muito interessante a gente trazer, eu sei que no meu canal temos muitas pessoas que acreditam em Deus, tem outras pessoas que não acreditam em Deus, mas isso aqui são fatos históricos. As pessoas que acreditam em Deus, eles estão vendo a confirmação de algo que eles já acreditavam. Mas aqueles que não acreditavam, agora eles começam a ver que é um fato, não é uma coisa de simplesmente de pessoas que creram ou não creram. São fatos que realmente aconteceram na história. Eu acho que é interessante para a gente ver isso aqui. Olha só que interessante, muitas pessoas acreditam no poder da oração, eles acreditam que o poder da oração pode trazer anjos, etc. E mesmo a ciência já comprovou que a oração é eficaz, mesmo a ciência. Agora, a pessoa que acredita que os anjos podem vir e intervir em lutas, está relatado em vários versículos bíblicos. Eu não sou aqui a pessoa entendida na Bíblia, nem quero dizer para você que sou. Eu apenas estou lendo uma matéria que saiu na grande mídia falando dessa descoberta. E talvez você não tinha ficado sabendo disso. E eu acho que é interessante você saber. Quem é que acha que é interessante você ficar sabendo que aquilo que você já acreditava, mas as pessoas que são os incrédulos não acreditavam, mas agora existe uma prova de que isso realmente aconteceu. Vamos lá ler essa matéria. Vou tentar aumentar um pouco aqui para você ler junto comigo, tá? Vamos tentar dar uma lida legal aqui sobre isso aqui. Se eu fizer assim, aí isso fica legal, fica melhor para vocês. Vamos lá. Prova da história bíblica sobre anjos matando 185 mil soldados em uma noite é descoberta após 2.700 anos. Eu acho que eu falei 270 anos, né? 2.700 anos. Pesquisadores descobriram uma antiga base militar que pode corroborar com a história bíblica sobre os anjos de Deus rechaçando um ataque em Jerusalém. A história conta que há cerca de 2.700 anos o Senhor enviou um anjo mensageiro para combater um exército de soldados assírios que veio para conquistar a Terra Santa. Disse, então, que o anjo do Senhor desceu sobre os militares invasores e matou 185 mil soldados em uma única noite. Não houve nenhuma evidência arqueológica de que o evento sobrenatural, ou mesmo a batalha, realmente aconteceu. Agora, usando técnicas modernas de mapeamento, o arqueólogo Stephen Compton afirma ter encontrado mais evidências de que a batalha épica ocorreu. Olha isso. Aí você tem alguns desenhos aqui, né? Level Ground, quer dizer, Esse é o lugar onde eles estão pesquisando, o lugar do arqueólogo. O rei Senaquerib, que governou o Império Assírio de 705 a 681 a.C., sitiou Jerusalém para capturar todos os caminhos que levavam ao mar Mediterrâneo. Na foto acima, uma imagem aérea de Jerusalém da década de 1930, abaixo, os desenhos encontrados na parede do palácio e da Sinaquerib. Então, você vê aqui os lugares onde eles estão pesquisando, né? As esculturas mostravam como a base militar estava disposta, permitindo Compton compará-la com fotos tiradas na área e na década de 1910. O Império Assírio funcionou de 1365 a 605 a.C. Centenas de anos antes da época de Cristo. A invasão de Jerusalém foi impulsionada pelo rei do Império, Senaquerib, que queria afirmar ao seu domínio político e econômico sobre todas as rotas através do deserto sírio, que levava ao mar Mediterrâneo. Os pesquisadores já haviam descoberto uma cena esculpida nas paredes de pedra do palácio do rei Senaquerib, que celebrava a conquista de Laquice, uma cidade 68 quilômetros ao sul de Jerusalém. As esculturas mostravam como a base militar estava disposta, permitindo Compton compará-la com fotos tiradas da área da década de 1910. Aqui, pessoal, você vê que eles estão falando aqui de 1365 a.C. e eles estão falando de Jerusalém, que ali era a terra dos judeus. E hoje mesmo você vê esse pessoal aí brigando, o Hamas, dizendo que a terra era deles. Então, para você ter uma ideia, é que ali a terra sempre foi de judeus. Ele notou uma área do mesmo tamanho e formato dos desenhos da parede do palácio, que levava à ruína, contendo restos da parede perimental a cacos de cerâmica. Depois de realizar uma pesquisa arqueológica no local, Compton determinou que ele foi abandonado após a invasão de Seraquerib e que os humanos não habitavam na área há pelo menos 2.600 anos. A descoberta abriu caminho para que os pesquisadores localizassem outros locais militares semelhantes na área, e eles esperavam que isso leve à descoberta de cidades antigas que foram destruídas pelo Império Assírio. Em 2021, Compton escreveu um poço no Tuíra, X, né, em Tão Tuíra, que havia descoberto a localização dos acampamentos militares em Seraquerib. Cada um era um local redondo e pouco mais de um quilômetro e meio norte das respectivas muralhas da cidade antiga, e cada um trazia o mesmo nome árabe em pelo menos um mapa antigo. Mudawara escreveu ele. Localização também significava que era o local onde as forças Seraquerib planejavam seu ataque, porque era chamado de Kerbet, e Mudawara, em árabe, que significa as ruínas do acampamento do governante invasor. Antes de Compton descobrir o sítio Assírio, os pesquisadores encontraram apenas um outro antigo acampamento militar na área. O local secundário foi ocupado durante o cerco romano de Jerusalém, e seu traçado deu aos pesquisadores uma maneira de comparar o traçado de seu acampamento militar com o dos assírios. Os acampamentos militares romanos sempre foram retangulares, enquanto eles eram oval. O formato característico dos acampamentos assírios escreveu Compton em um comunicado à imprensa. Os métodos de Compton, usam para encontrar os acampamentos Seraquerib, levaram à descoberta de outros acampamentos militares assírios. Em alguns casos, também, foi possível usar campos recém-descobertos para localizar locais de cidades antigas que se sabia terem sido sitiadas pelo assírios, mas cujas localizações eram desconhecidas ou incertas, escreveu Compton. Anjo do Senhor, escrito em hebraico como Malacá Yahweh, é traduzido como Mensageiro do Senhor e foi enviado para proteger Jerusalém depois que seu governo, Ezequias, orou a Deus por segurança. Então, você tem aqui quando Ezequias orou a Deus por segurança e Deus enviou seu anjo para a segurança. Compton revelou que os métodos usados para encontrar o acampamento de Seraquerib levaram à descoberta de outros acampamentos militares. Três histórias bíblicas no livro de Isaías 37, 36 e 38, segundo Reis 19 e 35, segundo Crônicas 32 e 21. Detalham como os soldados assírios fomos mortos na noite anterior ao ataque a Jerusalém. Na foto, o local militar na colinda e de munições. Três histórias bíblicas no livro de Isaías 37, 36 e 38, segundo Reis 19 e 35 e segundo Crônicas 32 e 21. Detalhavam como os soldados assírios foram mortos na noite anterior do ataque a Jerusalém. Em todas as histórias, a divindade israelita Yahweh enviou um anjo que passou pelo acampamento enquanto os soldados dormiam, matando todos eles por ameaçarem seus seguidores. A passagem bíblica de 19 e 35 no livro do segundo Reis diz, aconteceu naquela noite que o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos sírios 185 mil. E quando eles se levantaram da manhã cedo, eis que eram todos cadáveres. O anjo do Senhor, escrito em hebraico, Malak Yahweh, é traduzido como mensageiro do Senhor e foi enviado para proteger Jerusalém depois que seu governante Ezequias orou Deus por segurança. Em outra versão do ataque, uma praga ceifou a vida do soldado assírio, enquanto uma versão grega afirma que os soldados ficaram indefesos defesos na batalha depois que ratos invadiram seu acampamento durante a noite, mastigaram todas as cordas de seus arcos e tiras de escudo. Imagina você, né? Se você tem ratos invadirem um acampamento militar e os ratos, eles destroem todo o armamento, claramente que isso também é Deus, né? Um rato não faria isso. Depois que o exército assírio foi derrotado, a colina permaneceu intacta até a década de 1930, quando os britânicos transformaram a parte do depósito de armazizamento de munição para sua decembilidade e renomearam como colina das munições. Em 1948, o exército jordaniano capturou a colina dos britânicos e construiu trincheiras defensivas em todo o perímetro. O local mudou de mãos novamente duas décadas depois, quando os paraquedistas israelenses lutaram para tomar posse da colina durante o que mais tarde ficou conhecido como a Guerra dos Seis Dias. Hoje, o local é um memorial e museu dedicado à sangrenta batalha que matou 15 mil árabes a cerca de mil israelenses. É muito interessante, né, pessoal? Aí você tem algumas fotos e alguma coisa. Mas é muito interessante, eu acho, trazer a vocês sempre quando acontecem essas descobertas, né? Porque é aquela coisa, como eu falei para você, a pessoa pode não acreditar, ela pode acreditar, mas aqui nós estamos falando de fatos, né? Foram descobertos que sim os anjos... Aí as pessoas falam, mas, Fábio, não dá para provar que foi anjo. Tá bom, você acredita que os ratos foram e os ratos comeram o armamento dos soldados e aí vieram os israelitas e mataram todos. Tá bom, então você acha que isso aí é mais acreditável do que Deus ter feito um milagre, né? Porque até mesmo isso aí é um milagre, né? O rato, ele vai procurar comida, o rato não vai procurar roer todas as flechas, todas as cordas dos armamentos para que eles estejam desarmados, né? Então é muito complexo a pessoa acreditar nessa história do rato, é muito complexo. Então é muito mais fácil você acreditar. É como outro dia eu estava vendo um pastor falando e foi interessante a história dele porque ele falou que ele estava conversando numa universidade, eu acho que era um professor, era nem um pastor, e estavam falando sobre essa situação, e estavam falando sobre o Mar Vermelho que quando Moisés tirou o povo do Egito, né? Conseguiu escapar. Então como Moisés passava pelo Mar Vermelho, aí a história diz, né? Que uma vez que os israelitas passaram, quando os soldados egípcios queriam passar, o mar se fechou e cobriu todos e todos morreram, né? Aí o inteligente ele disse que o seguinte, na verdade, o Moisés só conseguiu atravessar o Mar Vermelho, não é que Deus abriu o mar, né? É aquela cabeça deles. É que essa época do ano, o mar naquela época ele seca e fica tão seco que o Moisés podia caminhar, porque ficava mais ou menos um palmo de profundo, né? Ou seja, só cobria o pé. Então ele andava o Mar Vermelho todo. Aí aquela pergunta, né? Então o milagre então é muito maior, né? Porque, peraí, peraí, tudo bem. Então Deus não abriu o mar. Então o milagre não foi Deus ter aberto o mar. O milagre foi como é que Deus conseguiu afogar todos os egípcios numa quantidade de água que não passava do seu tornozelo. Quer dizer, o milagre é maior ainda. Então cada vez que eles tentam bater na frente, né? De discutir sobre milagres, mais eles se ferram. Porque mais e mais provas e mais provas, não que seja necessário a gente provar com a ciência de que essas coisas aconteceram. Porque quem acredita, acredita e não precisa dessas provas. Mas para aqueles que não acreditam, essas provas sempre são bem-vindas, né? Tá aí. Os anjos realmente têm provas agora que 85 mil soldados foram mortos. E agora você pode acreditar que foi os ratos que comeram a corda. ou acreditar que mesmo que tivessem sido os ratos, tem que ter sido um milagre de Deus. Então Deus abençoe a todos. Aí tem um dia maravilhoso. Vejo vocês às 13 horas que nós vamos falar América em Foco e Geopolítica. Tchau, tchau. Um abração. E aí